Visitando nós aqui em São Paulo, hein? Vem de uma vez por todas pra esquecer nosso passado Se fui eu que te perdi e estou muito confortável Perdão, só peço adeus e os beijos que foram meus Sim, os que estão gelados Hoje nega o juramento, tudo o que lhe prometeu Tentei sair dos seus braços, meu coração percebeu Estava sendo traíquido, ele assim me respondeu Quem mais eu amo na vida, porém me fui esquecida Nunca me correspondeu Amém